Olá a todos, bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas aqui. Alguns de vocês talvez têm uma interrogação, por que que eu, Luciano Viano, não mantenho os meus tutoriais com a interface no modo em português Brasil? Na verdade, os tutoriais que eu disponibilizo aqui junto ao canal, eles são dedicados àqueles iniciantes que estão dando os primeiros passos na computação gráfica, principalmente no Blender 3D. E está voltado não somente à comunidade nacional, que é a nossa comunidade brasileira, mas também à comunidade internacional. Como o Blender, no seu idioma nativo, ele vem com o inglês, eu mantenho ele na condição inglês para facilitar o acesso de algumas funções daqueles que estão lá fora. Provavelmente não vão entender o falando em português, mas vão entender alguns recursos em inglês que estão aqui sendo apresentados no tutorial. Então, por isso é que eu mantenho a interface no modo em inglês. Mas caso vocês tenham interesse de transformar a interface no modo em português Brasil, isso não é tão complicado nem tão complexo assim. Basta a gente vir aqui na parte superior, no menu em inglês, Edit, que é o Editar. Nós vamos clicar em Preferences, vamos abrir a janela de configurações, e é nessa janela de configurações aqui, que nós vamos voltar a nossa atenção até essa opção Translation. Nós vamos marcá-la. Aqui nessa opção de linguagem, nós vamos abrir essa caixinha. Notem que eu tenho três colunas aqui, que são linguagens que estão totalmente traduzidas, que é a primeira coluna, que estão em processo de tradução, que é a segunda coluna, e que ainda estão iniciando a tradução. Percebam que o nosso Português Brasil, ele está aqui na segunda coluna, em fase de progresso de tradução. Então, ele não está completamente traduzido. Se eu quiser utilizar o Português Brasil, eu vou selecionar essa opção. Com a opção selecionada, para poder ativar a tradução para o português, é necessário que eu ative essas opções embaixo. E, para eu utilizar esse idioma sempre que o Blender inicializar, eu vou clicar aqui nesse canto inferior esquerdo, em Save Preferences, e, a partir de agora, fechando a janela, sempre que eu inicializar o Blender, ele vai trazer a sua tradução em progresso aqui, sendo apresentada na interface. Veja que algumas vão aparecer em português, outras ainda não, porque não está totalmente traduzido. Então, é isso aí. É fácil de fazer o processo. Caso vocês tenham interesse de facilitar o entendimento de vocês com a interface em português, fica aí a dica para que vocês utilizem o Blender no idioma na nossa linguagem tupiniquim. Até o próximo tutorial. Forte abraço!